Olá pessoal, eu sou Alberto Oral, hoje eu estou fazendo o review e demonstração do Amplitube 4, um lançamento de 2015. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou mostrar como é que eu penso e trabalho com o Amplitube. O som todo mundo já conhece, todo mundo usa, é muito bom, etc, etc. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o equipamento básico, além da guitarra, um bom cabo, muita gente subestima a qualidade do cabo, porque o cara compra um cabo ruim e o som que leva da sua guitarra para a sua placa de som vai perder sinal, de preferência o mais curto. Essa é a primeira coisa. Obviamente a placa de som é importante, eu acho que nos dias atuais não tem desculpa de você ter uma coisa decente. Tem gente que usa coisas muito baratas, você vai ter problemas com latência, vai ter problemas de qualidade sonora, certo? O funcionamento vai ser, digamos assim, a desejar. Obviamente que você pode até chegar no resultado bom, mas possivelmente vai ser muito mais doloroso do que você ter uma coisa mais normal, digamos assim. Hoje em dia tem muitas placas de dois canais, certo? De várias marcas que tem qualidade muito superior do que alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer gravação. Tá certo? Eu acho que se você não tem isso, acho que é o momento de você pensar. Vou investir do que investir em coisas muito, digamos assim, quebra galho, né? Plugue para conectar a guitarra na placa de som interna do seu computador, aqueles guitar link, aquelas coisas lá. Assim, é um quebra galho, tá bom? Não é uma coisa definitiva. Você tem que começar a pensar para o futuro, certo? Outra coisa sobre equipamento, eu acho que é fundamental, é como você ouve o áudio. Eu acho que se você quer ter um pouco mais de qualidade, e você quer ter mais seriedade no seu produto sonoro, você tem que ter um par de monitor de áudio. Não adianta você insistir em caixa de multimídia, caixa do próprio som do seu desktop ou do seu notebook, sistemas de sonor mais, tá certo? Isso não tem uma resposta, digamos assim, fiel do áudio. Então, quando você usa um monitor de áudio, independente da marca, você garante a uniformidade sonora em vários equipamentos. Por exemplo, se tiver ruim no par de monitor de áudio que eu tenho aqui, que eu já uso há muitos anos, eu sei que vai estar ruim na grande maioria dos outros tipos de som, né? De som de carro, onde for que você for escutado, provavelmente vai estar muito ruim. Agora, se tiver bom, grandes chances de você ter uma qualidade boa em vários equipamentos. Diferentemente de você tentar mixar num negócio inadequado, headphone, independente do preço do headphone, você paga uma fortuna para o headphone, mas geralmente ele não tem uma resposta sonora fiel. Caixa de multimídia, essas coisas que eu já falei para vocês, quando você tenta mixar nisso aí, geralmente existe algumas, digamos assim, melhorias, entre aspas, de algumas frequências para que o som fique bom, mas aparentemente, naquele momento o som está bom para você, mas quando você vai ouvir em outro lugar vai estar uma bosta. Então, essa é uma grande dica que eu dou para vocês. Então, essas coisas básicas do som, você tem que ter a maturidade de entender que isso é importante. para que o som seja legal. Muita gente subestima. Obviamente, eu não estou proibindo você de usar a forma que você tem nesse exato momento. Porque quando eu comecei, realmente, eu não tinha nada disso. Eu fui, e também, eu não tenho esse pensamento que muita gente tem, de ficar estagnado num lugar. Não vou fazer isso, eu não vou comprar uma placa de som melhor, eu não vou comprar uma placa de monitor de áudio, isso é mentira, isso não existe. Eu nunca pensei dessa forma quando eu comecei. Eu comecei uma coisa bem ruim, bem modesta, igual a todo mundo, mas eu sempre olhava para o futuro. Ah, daqui a algum tempo eu vou trocar a melhor placa de som, eu vou comprar um par de monitor de áudio, eu vou ter cabos melhores. Então, esse tipo de pensamento é muito importante para a melhoria e vitalidade das suas produções sonoras. Então, a gente vai começar do começo, do começo, do começo, do começo. O básico, do básico, do básico, tá certo? Então, a minha placa, obviamente, é um pouco exagerada, é o Universal Audio Apollo, tem várias entradas, várias saídas, muitas opções, mas o conceito é igual para qualquer outra marca, tá certo? Como já falei, é importante você ter uma placa de som decente, tá certo? Não precisa ter 200 canais, 2 canais, está mais do que o suficiente. Então, todo tipo de placa de som, na interface de áudio, ele tem uma entrada específica para instrumentos, seja a guitarra, baixo, outra coisa. Geralmente, é referido como entrada de instrumento, ou raiz-i, h-i, e aqui está conectado, aqui nessa entrada, no primeiro canal, o Analog 1. Esse segundo canal aqui, que está ligado a esse plugin, antes que o pessoal comece a falar merda, pra porque, não sei o que, maquiagem sonora, blá 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 blá, é o seguinte, é o microfone, que eu estou usando aqui, eu tenho que mutar, senão ele fica cancelando, não preciso ouvir o que eu estou falando. Esse plugin aqui, na verdade, é o, é o API, né? Em que você, equaliza, porque esse microfone, ele tem um sistema de cancelamento, de fases, e isso, dá um som muito, escroto, certo? Além de dar mais ganho, e tem um gatezinho, pra ele, cortar, quando não estiver falando. Dito isso, a gente volta, pro canal, né? Analog 1, que é o canal da guitarra. Então, é o seguinte, primeiro, você tem que ajustar o ganho, de entrada. Isso vai variar, da guitarra, que você está usando, do captador. e como é que você ajusta isso? Ou então, você tenta pegar, um power cord, que geralmente, na corda mais grave, e você bate com muita força, tá certo? Então, você está procurando, um ganho de entrada, adequado, alto, certo? Sem clipagem. Tá vendo que começou a clipar? Batei aqui no vermelho, então já foi muito alto, né? Foi muito alto. O ideal é que ele fique aqui, entre o 3 e o 6, aqui, o menos 3 e menos 6, tá bom? Como já falei, vai variar, de acordo com, a sua guitarra, captador, o preamp também, da sua placa de som. Às vezes, o pessoal pergunta, ah, eu preciso de um preamp, para conectar, a minha placa de som. olha, esses preamps baratos e ruins, certo? Já foi uma coisa, muito, assim, usada, há muitos anos atrás, certo? É, porque, aquelas placas que a gente tinha, antigas mesmo, que estavam no computador, via PCI, etc. Geralmente, não tinha um preamp, geralmente, era entrada de linha, e você precisava, ter um preamp, para, até para dar phantom power, em alguns microfones condensadores, mas, dá mais ganho também, era raro ter isso, tá certo? E, geralmente, os preamps que vinham também, quando tinha, não era excelente. Mas, hoje, toda a plaquinha, esses dois canais, já tem um preamp muito bom, cara, certo? Não é o melhor do mundo, mas, já é muito melhor, do que, esses preamps baratos. Não estou falando, desses preamps, nem, lanchebox, API, essas coisas, mais foda, mas, eu estou falando, das coisas mais baratas, tá certo? Que o pessoal valoriza muito, isso, aumenta o nível de ruído, excessivamente, por exemplo, esses preamps que tem válvulas, que o pessoal engana muito, ah, esse preamp tem uma válvula, uma válvula 2S7, o que é isso? É uma porcaria, Às vezes, nem usa essa válvula, isso, ationa ruído, você, pode ter interferência de rádio, um monte de porcaria. Então, esses, preamps que já vem embutido, na placa de som, já está de bom tamanho, tá certo? Os preamps bons, são ultra caros, de repente, é mais caro, do que só, até só a placa de som, cara, bem mais caro, duas, três vezes, tá bom? Então, aqui já estamos ajustando o ganho, está batendo aqui, em menos seis, obviamente, você não pode botar muito alto, porque você vai clipar, e você precisa ter espaço, depois, para você fazer crescer o áudio, tá bom? Isso é uma coisa que eu estou dizendo para vocês, que, às vezes, o cara grava muito alto, e não tem espaço, para crescer o áudio, nas suas mixagens, fica topando zero, fica clipando aí, aí fica aquele áudio quadrado, batendo no vermelho, e aí você não tem como, sei lá, ajustar, comprimir, de repente, equalizar algum negócio, não tem, porque você não tem mais espaço, certo? Porque o cara já tomou todo o espaço do áudio, isso é um erro, muito comum, é brutal mesmo, realmente, quando acontece isso, não tem muito o que se fazer, tá bom? A não ser gravar de novo. E agora a gente vai falar, do Amplitube 4, propriamente dito, mas antes, eu vou dar outra dica para vocês, que é, na sua placa de som, na sua interface de áudio, provavelmente, deve ter algum sistema de monitorização direta, você não quer ouvir o som, que está saindo da sua guitarra, direto na placa, senão vai ficar um som misturado, com o som limpo, mais o som do que o Amplitube está gerando, e isso pode dar cancelamento de fase, e pode confundir muito você, para você ter uma ideia aqui, obviamente, está desligado, está mutado, porque se você desmutar, no caso, vai passar o som direto à guitarra limpo, misturado com o som do Amplitube. Então, está gerando aí, um som clean, misturado com o som do Amplitube, não é legal não, senão vai ficar ruim, a não ser que você goste assim, mas isso geralmente, não vai ser gravado, porque é um sistema de monitorização direta. Outra coisa, muito importante a ser dita, é justamente, aqui no Amplitube 4, no Settings e no Amplitube Setup, tem o que a gente chama de Buffer Size, que justamente tem que ser o menor, que o seu sistema aguenta. Então, por isso que eu enfatizo muito, essa questão de qualidade, da sua placa de som, mesmo as placas normais, que você encontra comumente, no H2K, mas é mais do que o suficiente, não precisa ser esse exagero que eu tenho, da Universal Audio Apollo, que é uma coisa mais para frente, eu sei que ninguém começa, já no Apollo, todo mundo começa no básico, isso é normal, mas tem que pensar no futuro, obviamente, quanto melhor, melhor a qualidade sonora, melhor o preamp, ele vai ser mais rápido, no caso, você vai poder colocar um Buffer Size menor, para ter menos latência. Então, essas plaquinhas, mais safadinhas, eu gravo direto, com um plug, eu uso essas coisas chinesas, tipo Guitar Link, às vezes tem muito problema de latência, você tem um atraso enorme, na hora que você toca, é a hora que o som é processado, por causa disso, porque não tem qualidade, não tem velocidade, certo? Obviamente, que você tem como ajustar isso aí, e chegar no resultado positivo, não estou proibindo você de usar isso, de forma nenhuma, o que eu quero dizer, que existem investimentos, que devem ser feitos, se você está procurando algo, com menos dor de cabeça, isso também, é, influi também, é, na quantidade de memória, que seu computador tem, e na velocidade do seu processador, então, quanto menor o Buffer Size, menor a latência, na hora que você toca, e a hora que o som sai, obviamente, sempre vai ter um pouquinho, mas quanto menor, melhor. Obviamente, eu estou gravando o vídeo, fazendo um processamento aí, simultâneo, não é uma coisa normal, por questão tutorial, o Buffer Size, talvez fique menor, do que o que já está, ok? Enfim, então, esse é o Amplitube 4, ele, grande novidade, primeiro, é o Glass Brick Collection, né, vou mostrar aqui, rapidamente para vocês, tem esse, é, valve preamp, né, que nem precisa dizer, né, de onde é, parece ser da Marshall, né, esse outro Amplitube 4, bem parecido, né, e olha que eu não estou nem mexendo nada dele, deixando do jeito que está aí, geralmente, o preset, o som básico do Amplitube, que já vem, já é bom, e o último aí, o British Silver, não deixei nada, então, então, essa é a grande novidade do Amplitube, esses cinco Amplits que já vem no Amplitube 4, você vai notar que essa é a versão Standalone, obviamente, a versão plugin é diferente, você vai carregar o DAW, vai colocar o plugin, né, insertar ele dentro de um track, etc, a grande mudança, realmente, é esse, esse sistema que eles colocaram aqui no Standalone, a versão que roda sozinho, que acompanha, né, obviamente, você vai ver que tem oito instâncias aqui, que correspondem a oito slots, em que você pode acionar um segundo Amplitube, no caso, se eu quiser colocar, esse aqui, esse British 8000, no caso, e no 1, no XL 2, no 1 vai ter o Valve Pre-Amp, então, você tem essa vantagem agora, que corresponde a oito canais, o track, ele tem um multitrack embutido, muito básico, vou demonstrar em breve para vocês, então, você tem a função de FX liga e desliga, R é de gravação, de record, mute é para mutar, e S para solar, para deixar só o track funcionando, o áudio, quando você for ouvir, cada canal desse, ele tem, um equalizador independente, muito básico também, treble, middle, bass, e tem o pan aqui, que é esquerda e direita, obviamente, left, right, e tem o volume, cada um dele é independente, e independente também, então, o que é gravado aqui, geralmente, é o som da guitarra natural, e no caso, se você quiser, depois mudar, o tipo do amplificador, ou algum tipo de efeito diferente, você pode, vai ter a gravação original, e você vai, mexer, e ajustando, a seu gosto pessoal, você pode mudar o som radicalmente, no canal já pré gravado, ele não grava o som, já processado, ele grava só o som natural da guitarra, algumas coisas, que você precisa notar, que é isso aqui, são o roteamento do sinal, você está vendo aqui, tem oito slots aqui, que são os roteamentos mais comuns, então, aqui tem o afinador, aqui tem, o stop A e B, que corresponde, a um setup de pedais, cada set desses, pode carregar, cinco pedais, no caso, se você quiser, carregar algum efeito, se você quiser, você pode, está vendo, ele desliza, só se você quiser, não é obrigatório não, e tem a novidade também, deixa eu ver se tem como mostrar aqui, os hacks, sabe aqueles hacks, que ficavam, no fim da cadeia, agora você também, dá para colocar, na frente, que ele fica aqui, meio que roteado, está vendo, interessante, você dá para editar, está vendo, essa é a vantagem, agora, então, está vendo, que tem as setas, que vão percorrendo o sinal, obviamente, esse aqui é o preamp, no caso, o cabeçote, e agora, tem a função de insert, também, no caso, se você quiser, botar um delay, tipo um loop, desse cabeçote, ou preamp, no caso, você pode, ela está mono, porque geralmente, o coisa é mono, é isso, filtrar, mix, aqui, vamos ver, como é que está aqui, o som, né, você tem a opção do insert, agora, também, vou desligar, vou deixar desligado, aqui, e aí, vai para o cab, neste aqui, que eu vou mostrar, detalhadamente, e tem os hacks normais, que você também, dá para colocar, o delay, não, ou o reverb, para mostrar a diferença, do insert, para cá, né, o pessoal, já deve estar reclamando, aí, da minha tocada, perdão, cara, eu, não sei tocar guitarra, não, é, só estou demonstrando, a função aqui, é demonstrar o produto, né, você tem essa opção, de botar o delay, no loop, ou, ou, no rack, que era, o mais comum, ligar aqui, particularmente, gosto mais, aqui, no finalzinho, tá certo, não, que você, não possa usar, fica à vontade, tá bom, vamos aqui, para o cab, que acho que é a grande, assim, novidade, né, então, você tem, diversos tipos de, gabinetes aqui, ó, tá vendo, interessante, tá vendo, bonito, né, e aqui, eu vou botar, a função original, aí, você escolhe, o gabinete, que você achar melhor, ok, obviamente, o que já vem, já vem muito bom, é isso que eu quero dizer, para vocês, você também, dá para escolher, o tipo de, de falante, né, interessante, né, combinações infinitas, né, gostei desse, darkness, certo, dá para mudar, tá vendo, tem várias, posições, aqui, loucura, né, velho, o cara vai, passar dias, aqui, e aqui, você tem a opção, de configurar os microfones, tá bom, então, você tem a opção, do microfone dinâmico, no caso aqui, obviamente, isso é um, um som, do Shure SM57, né, mas, é bom, você ver outras opções, aí, ver aí, algum que combine, com a sua música, e, obviamente, dá para mudar a posição dele, tá vendo, ó, e a distância, tá vendo, tem o cancelamento, com o outro, e, o segundo microfone, que corresponde, a algum condensador, no caso, né, interessante, o cancelamento, né, querido, ok, é, aqui, são as salas, entendeu, você tem a opção, agora, de ter o som, de uma sala, é uma coisa bem sutil, mas, faz uma diferença enorme, e, aqui, você dá para colocar, o microfone, né, da ambiência, no caso, da sala, se você quiser, e, o, o, o efeito wide dele, né, se você quer uma coisa mais, mais precisa, se quer uma coisa mais, digamos assim, mais de sala, mesmo, mais sala, ou menos sala, aí, fica a gosto de cada um, o pessoal deve estar reclamando, aí, dos, dos leaks, aí, tudo a mesma coisa, blá, 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 e, aqui, tem um mix, aqui, é, das opções de microfones, né, do jeito que você achar melhor, e isso, eu acho que acrescentou uma melhoria profunda, assim, na, na qualidade sonora, assim, deixando ele muito real, com som muito bom, né, o cara, acho que, com muita experiência, vai ter muita dificuldade, de distinguir, o que foi gravado na real, ou, com o ApliTube, certo, e, eu fiquei muito impressionado, com o resultado, né, principalmente, com essas opções, aí, de, de, de falantes, né, de microfones, de posicionamento, uma coisa bem séria, com sala também, você tem como posicionar uma sala, às vezes, você está procurando um som específico, né, você consegue, ainda tem uma opção de mixar, esses tipos de sons, acho que, pô, uma inovação enorme, outra coisa importante, também, falar, é, aqui é o gate, né, noise gate, threshold, é a partir de quanto você, vai começar a usar o gate, né, geralmente, em torneamento de 70, em condições normais, já resolve, tá bom, às vezes, quando você está fazendo uma coisa muito, metal, assim, com, um riff, que tem que ter muito corte, muita precisão, na hora que você para tocar, você pode aumentar o threshold, para chegar mais, mais perto, né, das suas tocadas, tá bom, é importante você ter um noise gate, nas suas gravações, isso é um balanço, né, né, você, de repente, você quer um release mais curto, quando você está tocando, mais base, mais precisas, tá certo, às vezes, o release pode estar um pouquinho mais longo, se você está tendo problema com corte em notes, tá bom, tá bom, e aí fica a gosto freguesa aqui, release, não sei, depende muito, de cada um, tá bom, e aqui é profundidade, né, obviamente, outra coisa que eu vou falar para vocês, que pode influenciar no som também, além de a gente ter configurado o ganho de entrada na sua placa de som, que é a coisa primordial, existe também um input aqui, em que você tem que também dar um pouco mais de ganho, para que ele chegue, para que ele chegue, no volume ideal, para o programa, sem clipar, tá bom, que é o mesmo processo que a gente fez da outra vez, tá batendo aí no vermelho, tá vendo, não seria ideal, não, precisa de muito não, mas um número mágico aí, que você encontrar, isso vai depender muito da guitarra que você está usando, do som e etc, ainda tem um master aqui, que você tem que prestar atenção também, para não clipar, tá bom, por exemplo, se estiver clipando, batendo vermelho, você tem que torar aqui, para que ele fique o volume ideal, é como eu falo, você precisa ter espaço, o headroom, para você depois, quando for mixar a sua música, no seu doll, você ter, como crescer o track, nas suas mixagens, porque se você bota topado, certo, às vezes o som está bom para você, porque está muito alto, mas quando o cara vai mixar, ele não tem espaço, para processar o som, entendeu, isso é um problema frequente, principalmente com as pessoas mais, sem know-how, já grava, quanto mais alto, melhor, mas nem sempre é isso, às vezes você tem que procurar um ganho, mais alto, está certo, mas, possibilidade de crescer o áudio, depois, às vezes, batendo no amarelo, ali, já seja um lugar, mais safe, mais seguro, então, isso aqui, são as configurações básicas, isso no caso, no seu doll, tá bom, ok, deixa eu ver, se tem mais alguma coisa, interessante, para mostrar para vocês, agora, eu vou passar para a parte, do Multitrack, fazer uma demonstração para vocês, tá ok, e agora, eu vou mostrar para vocês, a função do Multitrack Recording, do Amplitube 4, então, você clica aqui, e você entra nessa função, de canais disponíveis, para você usar, então, aqui, você tem aqui, o Transport Panel, igual, um doll normal, gravação, recording, play, para voltar, aqui é o Cycle, aqui é o metrônomo, que é bom ajustar, o BPM, para você ajustar o tempo, da sua música, da sua composição, que você está fazendo, obviamente, isso aqui é uma coisa, muito rústica, muito rudimentar, não pode ser uma coisa, que você vai levar, muito a sério, talvez, uma maneira, introdutória, para quem está começando, a fazer gravações, aprender o básico, do básico, do básico, certo, e quem sabe, para capturar uma ideia inicial, para você exportar, para uma coisa maior, você pode colocar, um backing track, aqui no canal 1, e gravar, nos outros canais, se você quiser, está certo, igual, um doll normal, então, vamos lá, eu vou gravar, aqui rapidamente, alguma coisa, e mostrar as funções básicas, que esse multitrack, oferece para vocês, então, o metrônomo está ligado, e apertar o rec, e apertar o rec, ok, então, a gente gravou, algumas coisas, mais ou menos, algumas coisas erradas, a gente vai procurar, um lugar, decente, mais ou menos, já deu, ficou errado, então, eu vou selecionar, entre o 3 e o 4, o compasso 3, e tem esses dois rendas, aqui embaixo, que você dá para encurtar, certo, eu vou encurtar, aqui, para você, e eu só vou pegar, essa parte aqui, e aí, você pode, copiar, e colar, novamente, paste, e aí, você tem uma sequência, que a gente fez, com a parte mais certinha, e aí, a gente liga o cycle, aí, ele vai repetir, esses quatro, compasso, ele tem esses rendas, aqui em cima, que serve como, um fade in, e um fade out, certo, vou mostrar aqui, para vocês, talvez, uma proporção maior, seja mais, é, audível, no caso, mas tem, essa função básica, para você, se você quiser usar, tem um cycle, também, pode ser usado, como cycle recording, também, igual ao normal, tem o playback speed, que você diminui, a velocidade, aumenta, para você, de repente, tentar encontrar, um solo, de repente, um solo, é muito difícil, está muito rápido, aí, você pode diminuir a velocidade, para estudar ele, então, vamos lá, para uma coisa, que eu vou comentar, rapidamente, também, para vocês, que o que está gravado, aqui, não é o som processado, do amp, que você escolheu, é o som original, da guitarra, então, isso significa, se por exemplo, se você quiser mudar, o amplificador, de repente, eu não quero esse, valve preamp, eu quero usar esse, red pig, no caso, você pode, ativar o fx, aqui, legal, não é, obviamente, você pode exportar, o áudio, dessa maneira, ok, igual, normal, bem básico, mas, acho, útil, obviamente, um equalizador, e etc, Outra coisa, que tem nele, que eu, vou comentar, rapidamente, é o looper dele, mas, assim, é mais útil, talvez, no caso, se você, tiver algum tipo, de controlador, que você possa, acionar com o pé, uma coisa, que você vai usar ao vivo, né, é semelhante ao record, tá certo, mas, como você está tocando com a mão, e tem que ficar, apertando e clicando, fica difícil de usar, tá bom, é bom saber que existe, é isso que eu quero dizer para vocês, ok, eu vou dar uma dica aqui, também, sobre, é, algumas coisas, por exemplo, timbragem, né, a gente já tem esse, timbre, mais ou menos, gravado, né, acho que a gente pode brincar um pouco aqui, a gente já selecionou, o, o, que é esse, cadê, deixa eu botar de volta, vou mostrar algumas ideias para você, então, eu tenho que sempre pensar como, uma gravação, né, de, real, né, de um estúdio de verdade, né, você pode testar aqui, várias opções de sala, também, microfones, tá bom, de repente, o, um, o outro tipo de falante, seja melhor, menos sala, sei lá, uma coisa, você pode adicionar também, efeitos, né, depois, né, isso é uma coisa útil, né, você grava, uma ideia, e depois, você pode moldar o som, sabe, o filtro, que é importante, tá vendo, o delay, geralmente, quando você quer que apareça mais as notas, você, é, faz um high cut, né, deixa mais velado, o som do delay, demais, né, uma coisa que você pode fazer também, que os gringos fazem lá fora, além de fazer a equalização básica, no caso, fazer o low cut, de cortar um pouco os graves, você ter mais espaço nas frequências mais graves, quando você tem muito tracks, é, usar, é, alguns processamentos, né, por exemplo, o tubo compresso, no caso aqui, é, lá fora, assim, às vezes, você usa um preamp específico, para algum tipo de som, às vezes, tem um preamp de microfone, no caso, que tem uma, uma cola, né, uma característica sonora, em que ele dá um, sei lá, uma característica, né, que vai dar aquele som, entendeu, o pessoal usa muito, às vezes, usa um, algum tipo de rack, tipo um equalizador, ou um compressor, às vezes, nem usa o efeito, dele, mas, só pelo fato, o som passar por ele, ele dá uma, uma característica, dá uma cor, né, e isso, às vezes, é necessário, para você atingir, algum tipo de timbre, obviamente, isso não vai mudar, um som radicalmente, ele só vai tentar trazer, né, o corpo, para o som, né, uma característica, daquele, então, dentro do amplitubo, ele tem esse, tubo compresso, certo, que, pode funcionar, mais ou menos, dessa maneira, obviamente, você tem que, saber usar, né, as coisas, básicas, de um compressor, eixo, e, etc, que, se você quiser, assistir um vídeo, que eu falo sobre isso, né, um ataque, você pode deixar, um pouquinho maior, né, para ter mais ataque, mais estalo, então, quando você se domina bem, você procura o som, você tem um resultado, muito melhor, obviamente, tem que tomar cuidado, com a saída, né, para não estourar, então, vamos olhar aqui, então, basicamente, eu estou usando esse rack, do tubo com pressa, para, meio que, mudar o som, um pouquinho mais para frente, ele não está mudando o timbre, apenas adicionando cor, né, corpo ao som, dá uma cola sonora, você vê que os parâmetros, são bem, bem leves, né, talvez, se você está mais, se você tem dificuldade, com o pessoal, tem um vídeo muito bom, que eu falo sobre isso, e, obviamente, preste atenção no, no grande, né, e saída, né, para não estourar aqui, no, no vermelho, né, que é muito fácil, né, porque o, o ouvido, né, e a gente gosta muito do som alto, é, talvez, você pode botar um pouquinho alto, para você ver o efeito, depois, provavelmente, numa mix, quando estiver mais alto, vai dar esse efeito, mas, tente sempre, é, maneirar no volume, certo, para você ter espaço, para, é, crescer na mix, obviamente, agora, se você tem opções melhores, tá bom, dentro do seu doll, por exemplo, às vezes, se você tem, é, uns plugins melhores, né, de, algum, tipo, um Putec, né, que é um equalizador, que é muito usado em guitarra, também, para você dar uma cor, uma sonora, você nem, às vezes, nem usa o equalizador, só, deixa, só liga ele, no, no canal, ou algum emulador de fita, né, porque o problema, também, quando a gravação digital, é esse som duro digital, então, a gente tem uma variedade de opções, de plugins, em que, ele, ele dá uma característica, digamos assim, mais, é, analógica, de fita, de gravação de fita, aquela saturação de fita, existe vários, pouquinho, nesse sentido, hoje, existe, compressores, né, que às vezes, você usa, no, em, em, configurações, praticamente, que não comprime, como a gente está fazendo aqui, apenas para, digamos assim, dar um, né, um corpozinho, uma característica, botar o som, um pouquinho mais para frente, sem mudar a proposta inicial, tá certo, isso é muito usado lá fora, né, se você for ver, nas grandes gravações, você vai ver, que existe aqueles hacks enormes lá, né, às vezes o cara testa, né, talvez se passar nesse hack, se fizer isso, né, vai dar um som, o cara mesmo que já sabe os caminhos, tá certo, uma coisa, que é, que você tem que entender, que é feito, tá bom, porque a gente, no Brasil, a gente tem muito preconceito com isso, na gravação, principalmente quando a gente está começando a gravar, a gente tem um know-how muito baixo, a gente não tem acesso a informações, precisa, a gente também não tem acesso, a esses equipamentos, obviamente, mas se você for ver, a qualidade do gringo, ou dos brasileiros que seguem essa linha, é muito maior, porque os caras sabem fazer, mas aí o cara vai gravar uma guitarra rock, ele já vai pensar, eu vou passar no Putec, eu vou passar nisso aqui, eu vou fazer isso, vou passar nisso aqui, para dar aquele som, daquele, que ele quer, porque a gente pensa muito, que é ligar o microfone, o cabo na placa de som, dar um pouquinho de ganho, e cair no dóu, e já era, mas não é bem assim, existe todo um processo, é um know-how, que talvez a partir de hoje, se você não sabe, é bom você começar, a amadurecer, obviamente você não precisa encher, de rack, que no começo, quando você descobre isso, talvez você comece a encher, de um monte de coisa, um monte de porcaria, mas o mínimo, para trazer o som, que você gostaria de ter, imagine, para frente, o som que você sempre sonhou, porque não basta apenas, você ligar, talvez, o cabeçote, um pedal, a outro, mas existem outras coisas, que acontecem, o pós-processamento, que fazem, os ajustes precisos, porque, na mixagem, você vai ver, que é complicado, tudo bem, quando você tem um canal, dois, para mixar, é uma coisa, mas no momento, que você tem, 20, 30 canais, para mixar, aí você precisa, realmente, medir as coisas, ver, se o som, o timbre, que você, fez na guitarra, ele encaixa na música, se ele aparece na mix, é por isso, que o amplitube, é bom, porque ele grava, tem essa possibilidade, de gravar o som, direto da guitarra, e de repente, não gostei, desse som, desse amplificador, aqui, esse valvapr, eu quero outro, e aí você tem a opção, de testar depois, e modificar a equalização, mas a performance, está gravada, está certo, você tem a opção, de testar, um outro tipo, de microfone, outro gabinete, é uma coisa, valiosa, nas gravações, obviamente, ele tem essa coisa, básica, do compresso, é um dos elementos, que você pode usar, mas obviamente, se você tiver, uma coisa melhor, no seu doll, que possa fazer, um efeito melhor, com mais controles, mais controláveis, você pode testar também, eu acho que você, tem que estar, sempre, aberto, às possibilidades, e não se fechar, como acontece aqui, no nosso país, no Brasil, que a gente é muito, fechado, a gente, meio que, encontra aquele nicho, aquela coisa, aquela verdade, e só fica naquilo, e não abre mais os olhos, está certo, você tem que começar, a abrir os olhos, para outras coisas, porque, o gringo, ele faz isso, você vai observar, guitarra, eu gosto desse preampo, desse microfone, porque dá um som mais rock, ou dá mais um som mais jazz, eu passo por esse, putec aqui, sei lá, sabe, tem todo um, um, segredinho, de cada produtor, que você, se você for pesquisar, na internet, isso, tem bastante, viu, então, não fique, bitolado, apenas, essa história, tem que ser, a coisa mais, real, natural, é só o mic, no negócio, às vezes, não é assim, cara, está certo, tem que existir, também, são coisas, que você aprende, nesses cursos de áudio, que tem por aí, você vai ver, que existe, existe todo um, tratamento, nas suas mixagens, que faz, o seu produto, ficar, diferente, porque você, você vê logo, a grande diferença, das músicas, que são gravadas, no Brasil, e quando você vai ouvir, o gringo, é outro padrão, é outro padrão, agora, ninguém reclama, o cara usou, um putec, usou esse tubo, compressa, aqui no Brasil, se você, fizer isso, eu vou ser, extremamente criticado, extremamente, massacrado, mas o gringo pode, o brasileiro não pode, é isso que eu quero, que vocês abram o olho, porque o importante, é o resultado final, está certo, não fique só, bitolado nessa história, não, tem que ser assim, está certo, às vezes, o que aconteceu comigo, também, é que eu tinha, uma verdade absoluta, está certo, eu não, eu, meio que, fechei, a, a minha visão, para aquilo ali, mas, é, assim, eu entendi, que, a gente tem que estar sempre, aberto, às possibilidades, tá bom, eu, eu, hoje, eu, eu opto pelo melhor resultado, então, por exemplo, se o Amplitube, tirar o som, que eu preciso, se é o som, é, que é melhor, do que você, pô, tem gente que vai, bater cabeça, vai pegar, vai pegar, um, um, um amplificador, de dez votos, vai avulado, né, porque, ele comprou, ele comprou um microfone, Shure S157, aí, ligou uma placa, de som, que ele comprou, né, dois canais, boazinha, tá, saia, mas, ele quer gravar daquele jeito, né, aí, gravou, ficou uma bosta, ficou ruim, ficou péssimo, mas, aí, ele testa com o Amplitube, o Amplitube, tá dez vezes melhor, aí, ele, por questão de orgulho, ele vai dizer, não, eu quero que seja meu Amp, de 10 Watt, com o microfone, aí, o cara lança o negócio, o negócio tá horrível, tá péssimo, né, acontece bastante isso no Brasil, porque existe o orgulho das pessoas, tem que ser da forma, eu acho que a gente não precisa ter esse tipo de orgulho, a gente precisa ter apresar pelo resultado final, tá bom, porque no final, o que importa é o resultado, né, a gravação tá muito boa, e aí, ninguém quer saber se você usou um Fractal, se você usou um Amplitube, se você usou um Torpedo, se você usou um amplificador X, microfonado, se você fez assim, assado, ninguém quer saber disso, cara, todo mundo quer saber se a gravação tá boa, porque se tiver ruim, uma merda, todo mundo vai meter o pau em você, principalmente quando você é brasileiro, quando é feito no Brasil, aí todo mundo vai falar, vai massacrar você, tá certo, já, o gringo não, sempre vai tá bom, né, se tiver ruim, o pessoal vai, ah, porque ele teve esse problema, não sei o que, né, porque o brasileiro tem essa mentalidade de estragar o que é feito no Brasil, tem essa mentalidade destrutiva, né, do guitarrista, ah, tocou mal, errou um band, gravou mal, tá errado, sabe, o brasileiro sempre gosta de falar mal dos outros, infelizmente, essa é a verdade, tá certo, o meu conselho pra vocês é o seguinte, faça do seu jeito, é, sempre procure o melhor, não tenha vergonha de dizer assim, pô, o amplitube, eu consegui um som mais foda do que eu gravando com o meu amplificador de 10 watts, de 20 watts, valvulado, usando meu microfone, pô, eu gastei uma grana violenta ali, mas aqui tá melhor, é o amplitube, cara, não tenha esse negócio, cara, você pode misturar as coisas, pode usar o amplitube, o amplitube real, mais algumas coisas, certo, que é muito usado lá fora, cara, fazer uma coisa híbrida, bom, então, sempre esteja aberta as possibilidades, e agora minhas dicas finais sobre o amplitube 4 e o veredito, né, é, olha, a primeira coisa é sobre timbre, né, eu acho que o timbre é uma coisa muito particular de cada um, né, às vezes o timbre tem que encaixar na proposta do som, às vezes você tá mixando uma coisa, né, uma música, muitas vezes o timbre que você tira, no caso do amplitube 4, não é um timbre bonito, mas que encaixa bem no conjunto da música, isso acontece bastante, bom, nem sempre o timbre bonito que você faz, é o melhor, né, que vai encaixar dentro da mix, às vezes isso some, com muitos canais e etc, às vezes a gente busca um tipo de timbre específico de algum guitarrista, algum artista que você goste, e com a internet hoje, a informação é muito rica, então você tem como pesquisar, né, quais são os pedais que esse seu guitarrista favorito usa, quais são os amplificadores que ele usou, quais são os cabinetos, quais são os microfones, e você tenta procurar na medida do possível, é, adaptar o que ele tem, pra que, obviamente, não vai ficar 100% igual, né, porque existe, além do talento do cara, né, isso é uma emulação, talvez chegue perto, alguma coisa que lembre, né, vai precisar de alguns ajustes, mas você vai chegar lá, com certeza, o know-how também é muito importante, por exemplo, é, eu acho que, você tem que enxergar o som, antes de você querer, mexer, em qualquer equipamento, não só no amplitude, por exemplo, quando eu, eu quero alguma coisa clean, é, eu sempre imagino, os amps que vão caber, por exemplo, ah, eu vou, vou no Fender Deluxe, eu vou no Bassman, é, eu vou, prefiro um reverb de mola, ou se eu quero uma coisa mais metal, talvez eu vou procurar um amp mais high gain, né, um Mesa Burger, né, um Soldano, alguma coisa nesse estilo mais pesado, entendeu, eu acho que, o som, muitas vezes, nasce na sua imaginação, sabe, você meio que já sabe os caminhos, esse tipo de know-how, só vem com o tempo, né, e, com essa tecnologia que a gente tem, de poder experimentar, virtualmente, todos os amplificadores do mundo, é uma coisa muito legal, né, você, pelo menos, tem uma ideia básica, né, e a leitura também é importante, você lê bastante, né, de repente, um guitarrista que você gosta, usa um amplificador, e aí você vai ler sobre ele, de repente, você baixa o manual, vai ler o que é que ele é, o que é que ele faz, qual é o tipo de som, quem são os artistas que usam, isso é uma coisa que a gente tem, de mão beijada na internet, coisa que a gente não tinha, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, na época que você toca a guitarra, a gente não tinha esse tipo de informação, tá certo, e hoje vocês tem esse luxo, então usem e abusem disso aí, menos é mais também, então vocês notaram que o som já vem, mais ou menos, mastigado e pronto, dentro do Amplitube 4, e às vezes não precisa de muitos ajustes, né, tem gente que vai pegar no stop, vai encher os 5 pedailles, vou botar mais 5 pedailles no stop B, vai botar a coisa aqui no rack, vai pegar e colocar no rack 2, vai botar mais, vai encher aqui, não é nem sempre assim, tá certo, às vezes o menos é mais, você procura só colocar o que realmente é necessário, às vezes você precisa de um pouquinho mais grande, você bota um overdrive, às vezes para você filtrar um pouco do grave, você usa o Tube Screamin' com o drive zerado, e aí você filtra um pouquinho do grave excessivo, para quem entre certo dentro do seu Head ou Preamp, seja lá o que você está fazendo, às vezes um pedal, sei lá, um Corus, um Phaser, ele funciona melhor antes do Amps, ou no Loop, ou depois do processamento, entendeu, não tem uma regra, às vezes o cara diz, o Reverb sempre vem depois do Delay, é o último, nem sempre, tá certo, às vezes, por exemplo, um Amp que tem Reverb de Mola, o Reverb vem, passa, depois vai para um Delay, não é, às vezes acontece isso, então, você tem que entender que, você tem que estar sempre aberto, as possibilidades sonoras, menos é mais, no sentido de você tirar o melhor som, quando você bota muita coisa, sabe, além de deixar o programa mais pesado, nem sempre é o melhor timbre, quanto mais simples for, você vai ter um controle muito mais fiel, das coisas que você está fazendo, do que você ter muitos parâmetros envolvidos, lembre-se também, que tudo que você faz virtualmente, tem que corresponder ao que você, possivelmente, faria no estudo profissional, então, você está vendo, tem opções de sala, os microfones de ambiência da sala, coisas que, muita gente, quando está começando a gravar, ele acha que, é só botar um Shure S157, na frente do Amp, e já foi, nem sempre é assim, está certo, além de ter o microfone certo, tem que ter o cabo certo, como já foi falado, nesse caso aqui, ele está usando um luxo, de dois, condenses, para pegar a sala, mais um condense, está certo, se você está começando, no mundo real de gravação, sempre procure fazer, com um microfone só, está bom, porque você está vendo, que tem problemas de fase, quando você começa a mexer, tem cancelamentos aqui, inclusive virtualmente, vocês ouviram aí, mas, isso aqui, está de uma forma, muito, digamos assim, simplificada, e tem consistência, se você salvar, esse preset aqui, daqui a um ano, se você for mexer, vai ter o mesmo som, diferente da vida real, se você mexer, um milímetro, isso aqui para cá, o som já, completamente muda, e não tem como, você gravar de novo, na situação real, para ficar com o mesmo som, então, tem essas vantagens aqui, a use e abuse, gostei muito aqui, muitas opções de microfones, eu acho que é uma, uma excelente ferramenta, para você aprender, a gravar também, e o veredito, é questão de som, para uma pessoa, que já tem, muitos anos aí, de experiência, e também tem, eu já mexo muitos anos, com o fractal, o x-effect, muitas coisas, desse sentido, torpedo, o camper, etc, o que eu tenho a dizer, para vocês, que o amplitube, hoje, ele tem um som, muito bom, certo, é, muito, assim, orgânico, talvez, muito perto, do fractal, às vezes, eu acho até melhor, porque é mais simples, né, de mexer, o resultado, praticamente igual, me perdoe, para quem não acha, tá certo, eu estou falando, a pessoa que tem, o fractal aqui também, o fractal, o x-effect 2 e 1, já uso, desde a versão 1, né, é, mas eu, eu, eu gosto das coisas, mais simples na cara, entendeu, coisa que não é muito, apesar do, do fractal, o x-effect, tem mais, opções detalhadas, digamos assim, mas não é simples de mexer, como aqui, né, porque aqui, parece ser bem, mas sim, apesar de ser um pouquinho mais complicado, né, mas não é não, então, é isso aí, eu vou agradecer, a ICAR Multimídia Brasil, pela oportunidade, de fazer a, esse vídeo aqui, para vocês, espero que você tenha gostado, obviamente, a gente só fez, é, é, pulir um pouco, a ponta do iceberg, eu espero que essas dicas, tenha ajudado você, de alguma forma, é, obviamente, é, conhecimento em áudio, é uma coisa mutável, é, hoje é assim, amanhã pode ser diferente, a gente pode pensar diferente, tem que estar sempre aberto, as novas possibilidades, obviamente, você não precisa seguir a regra, tudo que eu falei, nesse vídeo, você pode pegar, as coisas que você achou, legal, certa, para você, tem coisa que se você achou errado, não tem, não tem problema, porque áudio, não realmente, não tem coisa muito certa, muito errada também, né, às vezes você acha que eu falei uma coisa, que não está certa, tudo bem, não tem problema, é o seu ponto de vista, cada um vai ter uma, uma verdade absoluta dentro do seu mundo, e é isso aí, sempre procure, é, assim, andar para frente, tá certo, eu, eu comecei, uma coisa muito rústica, muito rudimentar, né, tive várias fases de gravação, desde a fita, 4Track, né, fita cassete, não sei se são dessas épocas aí, né, desde a mudança para, para o Digital Wilder Workstation, daqueles, que era uma máquina, assim, uma mesa mesmo, que a gente gravava coisa, que era caro pra caramba, e depois passou para o, para a versão computador, que hoje é o que domina, né, eu me lembro que na época era, a gente usava uma placa de multimídia, cara, uma placa de jogo, né, são blasts, não sei se vocês são dessa época, era o que a gente usava, no começo mesmo, quando a gente não tinha muitas opções, né, depois apareceu outras opções, e hoje está muito bem servido, né, vocês aí estão numa época muito boa aí, para aproveitar, né, então pense aí no futuro, comprar uma placa de som legal, para você, duas carreras, não precisa ser grande, monitor de áudio, bons cabos, tá bom, bons instrumentos, tá bom, tudo isso não vem da noite para o dia, né, às vezes o pessoal acha que, o Toral, não, o Toral já nasceu, com essa áudio apólica, com uma guitarra Fender, uma Surrey, com um Mac, não, não foi assim, cara, foi muito pior, do que você já começou, está começando agora, tá certo, e isso demorou muitos anos, para chegar onde eu cheguei, tá bom, mas eu estou, querendo abrir seus olhos, que a gente nunca pode, estagnar no momento, eu não preciso, de uma placa de som melhor, eu não preciso de uma guitarra melhor, eu não preciso, não é, é preciso, sim, tá certo, obviamente, dentro das suas condições financeiras, tá bom, o Amplitube, eu acho que é um excelente investimento, no sentido, se é uma coisa virtual, é uma escola, para você aprender, a gravar a guitarra, você está vendo aí, que tem, opções infinitas, então, se você, por exemplo, se debater, num, num, um amplificador, que você não conhece, você pode, tentar saber o que é, pesquisar na internet, ler o manual, tá certo, ver quem que está usando isso, aonde foi usado, isso é uma escola, cara, você vai aprender muita coisa, se você começar a pesquisar, tá bom, isso que eu quero, que vocês façam, eu estou plantando esse semento, para vocês, e é isso aí, então, muito obrigado a todos, meu nome é Roberto Toral, e até a próxima. tchau, 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 O que é isso?